Olá pessoal, este é o canal Fenix Trânsito, sejam todos muito bem-vindos. Carro da empresa multado, e agora o que deve ser feito? Este é o vídeo número 968 do canal Fenix Trânsito. Então, solta a vinheta. É sempre um momento de estresse quando um carro da empresa é multado. Porém, uma vez que a multa chegou, o que fazer? Como já sabemos, quando um veículo recebe uma autuação por infração de trânsito, além do pagamento da multa, o motorista será punido com pontuação em sua CNH, a Carteira Nacional de Habilitação. Se o veículo é de pessoa física, a pontuação vai para a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, do proprietário. Mas se o carro é de empresa, o que acontece? Se o veículo é registrado em nome de pessoa jurídica, a sanção da pontuação na Carteira Nacional de Habilitação não existe. Mas nem tudo são flores. Em contrapartida, a empresa poderá receber uma nova infração do mesmo valor da multa inicial, caso não indique o condutor, além da multa original. Se por acaso o mesmo veículo for autuado novamente no período de 12 meses, pela mesma infração, a nova infração, por não indicar o condutor, terá o valor de sua multa multiplicada por 2, e assim sucessivamente. Empresas com veículos registrados como pessoa jurídica devem se atentar a este problema. Assim que sua empresa receber uma notificação de autuação por infração à legislação de trânsito, documento que chega antes da multa, deve-se indicar o condutor para que a pontuação seja inscrita na Carteira Nacional de Habilitação do Motorista, evitando, dessa forma, o pagamento de valores indevidos. Vamos fazer aqui uma simulação. A multa mais aplicada no Brasil é sobre excesso de velocidade. É considerada uma infração grave ou gravíssima por colocar a vida do condutor e de terceiros em risco. O valor da multa de trânsito pode atingir R$ 574,62 e a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação. Imaginemos que ao receber a primeira infração, o motorista não seja identificado. Consequentemente, não foi punido com os pontos e nem com o valor da multa e, por isso, volte a infringir os parâmetros de velocidade, ocasionando novas multas. Qual será o prejuízo direto para a sua empresa? Vamos ver a seguir. A primeira multa de excesso de velocidade, no valor de R$ 574,62. A multa por não informar o motorista, a primeira vez, valor de R$ 574,62. A segunda multa de excesso de velocidade, no valor de R$ 574,62. A multa por não informar o motorista, pela segunda vez, R$ 1.149,24. Totalizando um valor de R$ 2.873,10 em multas. Imagine um prejuízo de R$ 2.873,10 só por não controlar quem é o motorista do veículo. Vamos ver a seguir o que pode ser feito. O negócio é mais grave e não basta identificar o motorista. Devemos também instruir e doutrinar nossos condutores. Um veículo mal conduzido pode se tornar um risco para a sua empresa e para terceiros. Identificar o motorista a cada movimentação do veículo é muito importante para saber quem fez um determinado deslocamento. Você pode utilizar um controle manual através de papel ou planilhas. Apesar de não ser muito prático, se feito com capricho pode funcionar. Tire suas dúvidas. Se ficou com dúvidas, fique à vontade e escreva nos comentários que iremos respondê-lo em breve. O canal Fênix Trânsito tem todo o material didático pedagógico em vídeos inteiramente grátis para a prova teórica do DETRAN. Acesse o canal Fênix Trânsito. Educação e segurança para o trânsito. Acesse o canal Fênix Trânsito. Educação e medidas de recepção do DETRAN. Acesse o canal Fênix Trânsito. Educação e senc un镜 puissão.ocolmo안enando e procedures. Anastadel 561. adds bound ou bed succession. Acesse o canal Fênix Trânsito. Educação e Dharma. Depois passar o número 480. Obrigado.